e tá mais um serviço que tô fazendo aqui no Fox da minha mãe que isso agora é um Fox né para trocar a máquina do vidro traseiro da porta traseira lá direito então para abrir o forro da porta tem que tirar esses dois parafusos que está aqui ó esse e esse já foram folgados e tirar esse aplique aqui do do puxador da porta né da abertura da fechadura você tira esse aplique aqui ó remove ele né que tem as travazinha dele aqui ó tem essa trava superior só de duas trava de cima tem essa travesse guia laterais tem essa travinha aqui ó na parte aqui de baixo e tem mais duas travinha aqui embaixo então ele fica assim nessa posição duas travas em cima duas travas embaixo e essa travazinha aqui de lado então você com a chavinha você vai forçando onde está alojada as travas com um jeitinho ele vai desencaixando do forro tirou esse proteção aqui tem mais um parafuso aqui ó tá vendo aqui que já foi removido tirou esse parafuso aqui você é só agora puxar o forro da porta e aqui tem um parafuso aqui atrás também aqui também tem um parafuso aqui nessa região aqui ó tá mesmo ó Então tirou os parafusos, você vai puxando o forro da porta e o mesmo vai desencaixando, tá vendo? Você vai puxando o forro, tem as travazinhas aqui, ó. Vai puxando ele devagarzinho, ele vai desencaixando. Aqui também tem mais um parafuso. Aqui tem mais um parafuso para desencaixar, eu vou tirar ele, porque eu não consigo tirar com a mão só. E depois volto a gravar para vocês como é que está a parte de dentro, ok? Até já. E pessoal, desencaixou o forro da porta, ele tem uma travazinha aqui, ó. Tem uma travazinha aqui, que é o da, o do puxador da porta aqui. Você desencaixou aqui na trava, com esse pinozinho aqui, ó. Encaixou ele aqui do forro da porta, tirou aqui da forquilha da alavanca. Aqui é a alavanca, tá vendo? Ele trabalha aqui assim, ó. Forquilhado aqui na alavanca. Você desencaixou aqui, desencaixou aqui essa travazinha aqui branca. Da forro da porta aqui, ó. Aí o forro sai. Saltou aqui a fiação do comando do vidro. Tá vendo aqui? O forro tá livre. Coloca o forro pro lado. E aqui tá a porta. O que é que você vai fazer? Vai puxar. O forro da porta todinho. Direitinho. Tem essa cola dupla face que foi colocada. Puxar ela direitinho. Ela vai ser removida direitinho daqui. Puxou ela direitinho aqui. Removeu. Aí aqui, o que é que acontece? Essa trava. Essa máquina do vidro do Fox. Especialmente do Fox. Ela é cravada. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui com a ribite. Aí já foi removida uma vez. Vai ser removida de novo. Aqui, ó. A máquina do vidro é cravada com a ribite. Tá vendo? Aí eu vou ter que pegar a furadeira. A furadeira sem fio. Vou colocar aqui no arrebite, ó. Tá vendo aqui? E... remover o arrebite. Remover o arrebite. Remover um arrebite. Vou remover o outro. Remover o outro também. E aqui, remover o arrebite mais grosso, que é o do motor. Remover o arrebite do motor aqui, ó. E aqui é barra pesada. Vamos tentar desarrebitar os mesmos. Agora, acompanha aí. É chatinho aqui o processo meio... Mas é... Tem que ser. Eu vou ter que usar as duas mãos pra desarrebitar aqui, ó. Que desarrebita aqui é muito mais doce pra remover aqui o motor. Ok? Volto em seguida. Tiro os perspectivos arrebites aqui, tá vendo aqui? Fica aqui, ó. Esse buracão, esse buracão aqui e o terceiro buraco. Aí a máquina do vidro... Ela sai do lugar. Tá vendo? Ligou a fiação. Aí a máquina do lugar. A máquina do vidro sai do lugar. Tá vendo aqui como ela é composta? Arrebite aqui, ó. E arrebite aqui, tá vendo? E aqui pra encaixar no vidro é uma trava. Tá vendo aqui, ó. Ó. Esse deus pino. Com essas duas travazinhas aqui lateral. E o vidro tem essa mesma... Configuração aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma peça plástica aqui, ó. Com uma travazinha aqui também, ele encaixa lá dentro. Aí vamos fazer uma limpezazinha aqui. E vamos montar a máquina nova. Tirar o motor aqui do lugar. Eu tenho que remover aqui o motor, ó. Tirar esses parafusos aqui. Remover o motor. São três parafusos aqui, ó. Pra remover o motor. É esse. Esse aqui. E esse aqui, ó. Aí você tem que pegar uma chave torx. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver a chave torx. É a menorzinha. É a menor. É o torque 20. Tem que pegar o torque 20. Torque 20. E remover o parafuso aqui, ó. E remover o parafuso. Remover o parafuso. E remover o terceiro que fica aqui próximo ao cabo. Vou remover esse terceiro aqui. E volta o chave. Tem que ter as duas mãos. Ok, galera? O terceiro parafuso aqui que tá próximo ao cabo aqui de aço. Pessoal. Dando prosseguidado, pessoal. Aqui, ó. Tirei o motor. Essa engrenagemzinha aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó. Essa engrenagemzinha aqui, ela encaixa aqui, ó. Encaixa aqui no motor, tá vendo? Tem os dentezinhos aqui, ó. E ele encaixa no motor. Aí desfiou. Essa engrenagemzinha aqui, ó. Tá vendo aqui ela? Aí desfiou. Foi tudo aqui, ó. Porque houve uma deficiência aqui no arrasto. O arrasto aqui desmontou. Esse arrasto aqui desmontou. Tá vendo aqui, ó. Ele desmontou e houve uma deficiência no arrasto. Esse arrasto aqui desmontou. Houve uma folga no arrasto e houve uma ação em cadeia. Os cabos de aços novos, mas houve uma deficiência nesse arrasto aqui, ó. Esse arrasto aqui tem uma trava aqui, tá vendo aqui, ó. A mola tem que tá assim, ó. Essa mola aqui entrou, tá vendo? Então essa parte aqui tá com desgaste desse arrasto. Aí, esse cabo folgou e houve isso aqui, ó. Esse inconveniente aqui, ó. Tá vendo aqui? O cabo desfiou todinho, ó. E enrolou todinho, desfiou todinho na engrenagem, tá vendo? Então aqui já era. Aí eu comprei uma máquina dessa nova, sem o motor. Aí eu vou instalar o motor novo, entendeu? Então eu vou passar agora. Aqui é a próxima filmagem. Que eu vou ter que deixar as duas mãos livres pra mostrar pra você a máquina nova e a instalação do motor na máquina nova. Ok? Bom, pessoal. Feito isso, o motor fica encaixado no lugar como tá aqui, ó. Entendeu? O motor tá no lugar, encaixadinho no treino dele direitinho. Fixado com os parafusos, ó. Aqui os três parafusos fixados. Um aqui. Outro lá e outro aqui, ó. Tá vendo aqui os três parafusos? Tá vendo a distância aqui entre uma carcaça e outra, toda montadinha. Presinha. Então ele vai nessa posição aqui, assim, ó. Ele vai ficar encaixado aqui, assim, ó. E vai ficar parafusado. Agora, ao invés de ser cravo, é parafuso, entendeu? Essa nova máquina do vidro, ela vem os parafusos, tá vendo? Você tira o parafuso aqui com a porca. Fica a roelazinha aqui lá de fora. Você tira a roelazinha. Tá vendo? Essa roelazinha fica lá dentro. E essa roelazinha aqui pode ficar lá de fora. Vai ficar preso aqui. Tá vendo aqui na porta? Aqui é uma bucha. Uma bucha de plástico. Ela encaixa aqui dentro, tá vendo? E a roelazinha fica pelo lado de fora. Fazendo a fixação do motor no engenho na porta. E esses dois apoios aqui, ó. Que é esse aqui. E esse aqui. Que são esses dois apoios aqui da porta. Ele vai ter que ser cravado. Porque você não vai conseguir parafusar. Porque ele não veio parafuso, entendeu? Você vai ter que arrebitar ele. Só esses dois. Que fica preso no vidro. Beleza? Vou montar ele aqui agora na porta dentro. Que não tem o que fazer. E já já eu volto com mais algum vídeo para você aqui. A continuação. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti